Essa é uma rota focada em minério de oricalco e minério de estelaço, ela é uma rota bem completinha, redondinha, bonitinha, porém muito disputada, pois ela fica do lado de um tp e do lado de uma dg aberta, então ela não é uma rota que vai estar sempre vazia. Se você estiver gostando do vídeo, compartilhe, curta, se inscreva no canal, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Tchau. Tchau. Tchau.